Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Eu sou Aquiles, estou trazendo a nossa continuação de Banana Kong. Galerinha, como vocês viram aí no nosso último vídeo, conseguimos completar as missões, né? As missões não, conseguimos completar a missão aí de chegar ao topo da árvore. Agora temos aí que continuar a nossa missão aí de conseguir entrar numa área submersa, que foi a nossa nova missão. Temos aí que alcançar o topo da árvore, alcança o topo da árvore e a caverna. Beleza, temos essa missão também e temos aí a missão de entrar 10 vezes na caverna aqui, galera. Esse da caverna tá faltando 5, né? Já completamos 5, já entramos 5 vezes nela aí. Ela e essa área submersa aqui seriam as mais mais fáceis, né? Temos aqui também, galerinha, conseguimos aí no último vídeo, batemos o nosso recorde, né? Conseguimos aí fazer uma distância maior do que a gente já tinha feito. Tá certo que não foi tanta coisa assim, mas conseguimos aí melhorar um pouco mais a nossa distância, né? Mostrar aqui pra vocês, cadê aí nas nossas melhorias. Vamos aqui em melhorias, galera. Estamos aí com 1.900, cada nível aumenta as chances que ela apareça durante a corrida. Eu poderia até tentar aumentar esse daqui, só que eu vou fazer o que, galera? Como nós utiliza mais o nosso javali, né? O javali aqui, vamos aumentar aí a velocidade dele, a velocidade, pode destruir 10 obstáculos. 15 obstáculos, no nível 3, 20 obstáculos, no nível 4, duplica o valor das bananas. Beleza, eu tenho que chegar pelo menos no nível 4 aqui, que é aí onde a gente consegue mais bananas pra gente, né? Então, bora fazer ela aqui, vamos dar uma melhoria nela. Vamos lá, vamos comprar aqui, gastamos aí 1.000 bananas. Agora, a próxima melhoria aí do javali vai ser 3.000. E aí, com certeza, aí vai aumentando, vai chegar até uns 15.000 bananas ali. Mas, o javali é um dos que eu mais utilizo, né? Pra poder conseguir aí, é conseguir distância, conseguir bananas aí, que ele aí já é um trunfo pra gente. Mas, beleza, bora lá, vamos iniciar aqui. Vamos ver aí se a gente consegue completar a nossa missão. Vamos ver se a gente consegue completar a missão aí de... Ó, já era pra ter... Se nós tivéssemos uma bananinha a mais aqui, nós já entrava ali, galera. Mas, beleza. Passou 1. Ó lá, vamos entrar aqui. Agora só falta 4 agora, né? Conseguimos entrar mais uma vez. Só tá faltando 4 aqui agora. Ah, galerinha. Ia conseguir um pouquinho mais de banana aqui agora. Faltou pra gente a super velocidade, né? Mas tá bom. Faltou pra gente aí tá com todas as bananas. Mas, beleza. Vamos lá. É bom que a gente economizou. Beleza. Normalmente, ela aparece assim na parte superior, né? Na parte de cima. Dessa vez, ela apareceu ali embaixo. Beleza. Vamos lá. Deixa eu utilizar aqui, galerinha. Boa. Vamos destruindo tudo. Vamos aqui. Como vocês podem ver aí, vai aumentando as bananas, né? Esses maiores são os que ganham mais. E a gente tá com a parte de obstáculo, né, galera? Vacilei. Perdemos ele ali. Mas, como vocês podem ver, conseguimos aí... É. Fui olhar ali o total de bananas e acabei vacilando aqui. Beleza. Conseguimos entrar aqui, né? Tá faltando agora apenas 4. Vamos lá. Vamos jogar novamente. Pra vocês verem. O javali é o melhor de... Assim, de... De ter, né? De vocês melhorarem aí. Vamos lá. Beleza. Vamos subir aqui no topo da árvore. Beleza. Vamos lá. Vamos pulando aqui. Vai chegar na próxima? Não chegou na próxima. Beleza. Não chegou na próxima. Tá bom. Vamos lá. Entramos mais uma aqui. Ah, tinha que alcançar o topo da árvore e entrar no... Entrar na caverna. Conseguimos aí completar uma missão pelo menos, galera. Já conseguimos aí uma missão já. Temos aí já pra completar quase a segunda. Vamos lá. Vacilei, hein? Já vale logo na frente, hein, galerinha. Vacilei ali agora. Mas beleza. Completamos a missão aqui embaixo. Vamos lá. Coletando ela. E uma corrida pulo em 15 flores. Beleza. Ambas aqui já estão... São fáceis, né? Uma já tá quase pra ser completada. E as outras duas aí... São as mais fáceis. Uma que é pra entrar na área da água. Que já era pra eu entrar aqui se eu tivesse as bananas suficientes. E aí a outra é pra gente entrar na... Pular nas flores. Três. Já foi uma. Duas. Vamos ver se a gente consegue. Três. Ah, galerinha. É pra eu ter coisado ali. Deixa eu usar a velocidade aqui. Passar aí perto do... Da montanha. Bem, já foi três, né? Vamos ver aí se a gente consegue mais... Mais flores. Ó, vamos pegar o Tucano aqui. É, não deu muito. Bom pra gente. Opa. Deixa eu pulando aqui. Ah, passamos o Tucano, galera. Que raiva. Quatro. Só mais uma flor. Cinco. Beleza. Completamos a... A parte das flores já. Ó, ele já ia entrar na submersia também. Vamos utilizando aqui. Beleza. Ah, a galerinha. Beleza. Conseguimos aí. Completamos as flores aqui. E olha lá. Recompensa. Três vezes o multiplicador. Beleza. Vamos lá. Esse daqui temos um a mais o coração. Coração dourado. E temos que uma corrida balançar em dois ciposos. Beleza. Por enquanto está... Está tranquilo. Está fácil, né? Vamos lá. Vamos jogar novamente aqui, galerinha. Vamos lá. Faltou uma bananinha só, hein? Uma bananinha. Nós pegamos aqui agora. Beleza. Pegamos uma banana. Vamos entrar em um lugar aqui. Vamos ver o primeiro lugar que nós vamos entrar, hein? Em nenhum. Em nenhum. Senão nós ia entrar no meio da... Da montanha da banana. Vamos lá. Beleza. Um cipó. Mais um cipó. Então a gente completa a missão. É. Vamos aí para a próxima tela. Essa tela aqui eu ainda não me acostumei não, galera. Mas é mais bonitinha. Olha. Conseguimos aí pegar... A cobrinha. Beleza. Eu acho que ali voltava, hein? Ah, perdemos. Beleza. Perdemos aqui. Falta três, galera. Falta três. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Faltando três. Perdemos uma banana. Vamos ver o que vai aparecer primeiro aqui. Ah. Que sacola. Beleza. 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 Bora de novo. Bora de novo. Vamos jogar novamente. Vamos jogar novamente. Vamos jogar novamente. Estamos com o multiplicador de três. Ah. Se nós entrasse agora na caverna Ia dar bom pra gente Falou Falar nela Só porque eu ia entrar na caverna agora, galerinha Eu ia entrar na caverna ali agora Não deu Beleza Vamos ver se a gente faz o cipó aqui, então Ah, não Essa telinha aqui eu não me acostumei ainda não Essa telinha eu ainda não me acostumei, galerinha Ah, passou do Vamos voltar Ah, tá A gente pega, vem Ah Eu não fiz isso, hein Eu não fiz isso, galera Eu não fiz isso O jogo fez sozinho Ah, não É, se a gente volta naquela Se nós vai naquela tela e volta A gente Volta pra cá, né Se a gente pega o foguete de novo A gente volta aqui pra essa tela novamente, né Bom saber Beleza Um cipó Boa Dois Três Completamos a missão do cipó, pelo menos Vamos ver aqui Entramos na caverna Ah, se eu consigo chegar no javali aqui agora, hein Se eu consigo chegar no javali aqui agora, galerinha Nós faz um dinheirinho bacana, hein Ah, destruímos a bananinha ali Vamos ver se a gente consegue chegar no javali, hein Ah, chegamos Beleza Chegamos no javali Agora é só Fazer dinheiro com ele Ah, galerinha Ah Que raiva Nós Nossa, a banana colorida ali Nós luta pra chegar no javali e acaba se dando mal Beleza Conseguimos aí Completamos uma missão, pelo menos E uma corrida alcance mil metros Já é um pouquinho mais complicado Ah É uma corrida Entre na caverna Tá voltando mais duas vezes aqui Vamos lá Vamos jogar Mais uma vez aqui Vamos ver aí se a gente consegue completar essa missão Vamos lá Temos algumas missões pra completar aqui ainda Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue aqui, hein, galera Beleza Entramos em um Só faltou um agora, hein Só faltou Uma caverna Vamos lá Vamos passando aqui Vamos ver se a gente consegue chegar no nosso javali Se chegar no javali Se chegar no javali é bacana, hein Aí dessa vez eu tento não errar Vamos lá Javali, cadê você? Javali Eu quero você Javali Cadê você? Javali Ah, tá aqui Ah, tá aqui Beleza Conseguimos o javali Vamos lá Deixa eu soltar aqui Beleza Beleza Vamos lá Vamos Quebrando aqui agora Beleza Ah, não deu pra pular ali Alcançamos uns mil metros, hein Já completamos mais uma missão Beleza Ah, pensei que ia perder a banana colorida, galera Voltamos aqui Será que a gente consegue mais alguma coisa? Ah, eu ia conseguir pegar ali, hein Então, bora lá Vamos acelerando aqui Ó, batemos o record, hein Dessa vez nós conseguimos ir mais longe Ah Ah, galera Que saco Não deu pra voar ali com Cutucando Pegamos ele muito embaixo Mas beleza Conseguimos completar a missão aí De bater Um K De um K metros, né E olha lá Em uma corrida Use a velocidade Para superar dois obstáculos Beleza Isso daqui já é mais fácil Né E temos aí Completar também Uma entrada na caverna Ah Vamos voltar aqui Vamos Não quero avaliar Vamos voltar aqui assim Mas, galerinha É isso daí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando Da nossa gameplay Vocês viram aí Conseguimos completar algumas missões Estamos quase completando aí A missão da caverna Né Já pra gente conseguir aí Melhorar Né Melhoramos nosso javali também Estamos aí com Juntando dinheiro Pra poder melhorar ele de novo É Liberamos aí o Meio que um bônus aí De 3% Né 3 vezes mais É Estamos ganhando 3 vezes mais banana E galera Vamos ver aí O que a gente consegue aí Agora Né É Mas é isso daí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando Da nossa série Se tiverem gostando Não esqueçam de deixar o like Galera Que ajuda bastante Na divulgação dos nossos vídeos E não custa nada aí Deixar um like Pra ajudar nossos vídeos aqui Beleza Se não é inscrito no canal Aproveita aí Já se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho Pra não perder a próxima As notificações aí Da nossa gameplay De banana conca E também de outras gameplay Que nós estamos trazendo aí No canal Né Estamos aí voltando Tentando voltar e trazer os vídeos Diariamente Né Estou fazendo as gravações aí Pra poder As gravações seguidas Pra poder Ir soltando pra vocês Pra não deixar vocês aí Sem vídeo E é isso daí galera Não esqueça também De compartilhar nossos vídeos O nosso canal Pra que possamos aí Alcançar a nossa meta De 500 inscritos esse ano E também aí De Conseguindo alcançar Os 500 inscritos A gente pensa em alcançar E os mil Beleza Vocês ajudando aí Com certeza a gente consegue E é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando Um abração do Aquiles Tenham todos Uma boa noite Um bom dia E uma boa tarde Já tava até Quase falhando aqui E é isso aí Eu vou ficando por aqui Estou encerrando Essa gameplay de hoje Um abração do Aquiles E eu Ui galera E é isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho